Juntinho Pereira Original O baile ela se arruma, joga a bunda, para a bunda Vem com a bunda e vai sentando, sem parar Depois das cinco horas e cai com a bunda e para a bunda Vem com a bunda, vai descendo, vai carinhando Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Se não faz mal pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor, eu quero é mais Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai O baile ela se arruma, joga a bunda, para a bunda Vem com a bunda, vem jogando, sem parar Depois das cinco horas e cai com a bunda Vem com a bunda, vai descendo, vai carinhando Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Se não faz mal pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor, eu quero é mais Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai